É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Pedaço de sonho que faz Meu querer é acordar pra vida Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Não, não, não É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Com essa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer é acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra lá Quando aqui tu tá Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Eu só quero o leve da vida pra te levar Te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra lá